Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar alguns exercícios sobre a integração por partes. Então gente, simbora gente, simbora! Bom, lembrando um pouquinho, esquentando motores, foi demonstrado o fabuloso método da integração por partes. O que que consistia? Bom, tínhamos uma integral, onde esse f aqui diferenciado, essa função aqui, na verdade é um produto de duas funções. Esse f diferenciado era o produto de f com g' e a gente tinha que pular, às vezes não tínhamos assim de uma forma explícita, mas nós tínhamos que separar. Essa vai ser f, essa vai ser g' e o produto dela é esse f caligráfico aqui, né? Bom, e o método que foi demonstrado fala que essa integral vai ser igual a produto de f com g menos, agora, a integral de f' g', né? Aqui se inverte a ordem da derivada. Bom, e a ideia, o intuito, é que essa integral aqui seja mais fácil, né? Então, a gente escolhe f e g', de forma que esse produto dá esse f caligráfico, com isso calculamos f' g' e já temos essa integral, que seria uma integral bem mais fácil de se resolver em princípio, né? Esse é o objetivo, é simplificar a nossa integral. Bom, então vamos lá, vamos lá. Vejamos, né? Bora trabalhar, simbora, 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 gente. Oxi, bora trabalhar. Bom, vamos ver então. Calcula essa integral aqui. Aqui a gente vai pedir para vocês darem uma pausa e tentarem fazer pela sua própria, né? Sua própria iniciativa, né? Seu trabalho. Então, uma pausa agora. Prontos? Bom, aqui é relativamente fácil escolher, né? Quem que vai ser f, quem que vai ser g', né? É, mais ou menos pela experiência que a gente já tem, a gente sabe, a gente escolhe que f vai ser... x, e g' vai ser e elevado a menos x. Bom, se é assim, então, agora, outra pausinha rápida, essa daqui vai ter que ser derivada e temos que achar a função g, né? Então, uma pausinha rápida. Ok, ok. Pronto. Não é tão difícil, né? Aqui a derivada é 1, e qual é a derivada que é do exponencial? O próprio exponencial, se eu ver como aqui temos menos, vai ter um menos na frente, né? Menos elevado a menos x. Bom, isso mesmo, né? Quem fez assim, tá certo. Quem não fez assim, é só corrigir, né? Ver onde que tá, entender, dar uma boa pausa. Aqui essa vantagem entre as vídeo-aulas, né? Que a gente puder dar uma boa pausa, fazer uma, inclusive voltar um pouquinho o vídeo, e retomar tudo, né? Fazer a nossa construção lógica. O importante é entender. Se a gente consegue entender, então tudo funciona bem. A questão que muitos, não sei, por que não querem entender as coisas, depois só querem passar sem entender, pelo amor de Deus, né? Assim não funcionam as coisas. Sejam cientes. Trabalhou, tudo certo. Não trabalhou, vai esperar o quê, gente? Bom, colocando então, a minha integral seria então, menos esse daqui, x elevado a menos x, tá aqui, menos, só que como esse menos daqui vai ter um mais, então agora seria produto desse, né? Esses dois daqui. Aqui, esse daqui, né? Bom, nesse caso, nesse caso, essa integral é uma integral relativamente fácil, de novo vai dar um menos, elevado a menos x, e sempre com a constante de integração. Uhum, uhum. Exemplo, é fácil, relativamente, só temos que tomar cuidado nesse sinalzinho aqui, que vem do exponencial aqui, né? elevado a menos x, e se a gente trabalha com cuidado, tudo dá certo. Então, essa é a resposta. Vamos mais uma, vamos mais uma. Temos que trabalhar, temos que trabalhar, gente. Temos que trabalhar. Bom, calcule a integral daqui. Uhum. 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 Novamente, vamos ter que escolher quem é F, quem é G, fazer quem é G' calcular, então, quem vai ser F' e quem vai ser G. Agora é com vocês. Uma pausa interessante, peguei a sua folha, a raiz, rascunho, e a trabalhar já. Agora. Okidoki. Voltando. Usaremos a integração por partes, O poderoso método de integração por partes, o poderoso. E nós temos aqui, aha, é isso mesmo, né? Estamos chamando EF de igual a X e G' igual a seno hiperbólico. Bom, derivando, não sei se vou dar, ah, dá uma pausa, porque vocês tentem mesmo, né? É importantíssimo. Trabalho vocês por uma conjunta importante. Então, uma pausa já. Um, dois, três. Okidoki. Derivando F' linha, um. Qual seria a função que é derivada me dá seno hiperbólico? com seno hiperbólico. Agora, montado, né? Então, seria produto de X com coseno hiperbólico menos é integrado seno hiperbólico de X. Só que integrado seno hiperbólico de X é do coseno hiperbólico de X e seno hiperbólico de X. Pronto. Legal, né? Não é tão, tão, tão difícil. Não, não, não. É só ir trabalhando com cuidado. trabalhando com calma. E as coisas vão funcionando. Certinho, certinho. Bom, vamos então mais um. Temos tempo. Temos um bom tempo para trabalhar, né? Vejamos. mais só, gente. Esse integral, como eu faço? Respiro fundo e bom, agora ficou difícil. Só que vamos dar um tempinho para pensar como poderia ser feito isso. Então, pensando, gente. pensem com calma um tempinho. Já. Ok, doki. Bom, né? Aqui está difícil porque em princípio o poderoso método da integração por partes fala que tem que ter um produto e funções aqui. E agora? Qual produto? Então, gente, é aqui que vem aquela visão, aquela espada dos Thundercats. Thunder! Thunder! Thundercats! Oh! Como assim? Bom, gente, aqui se eu faço, enxergo que aqui tem um 1, na verdade 1 vezes logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x. Então, aqui tem um 1. Isso me permite fazer o seguinte, chamar isso de f e um, digamos, de g' assim. É ou não é? Ah! Essa é a visão do além. Como que eu consigo ter essa visão? Com muito treino. É treino. É treino mesmo. Então, gente, a continuar treinando. Bom, uma vez que eu consigo enxergar isso, a questão fica fácil. Por quê? Porque agora, então, eu vou fazer que coisa? Ah! Vou derivar aqui e vou ver qual é a função que é derivada me dá constante igual a 1. Não é difícil, né? Então, já! agora. 1, 2, 3. Ok? Qual é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. E qual é a função que é derivada me dá 1? A função constante? Não. É x. Se eu derivo x, a derivada de x com respeito de x dá 1. Pronto! e observem, vou ter esse produto com esse produto de baixo com a integral. Então, ficaria x logaritmo de x menos a integral de x vezes 1 sobre x. Ah! Já perceberam que vai cancelar, né? 1, 1. x sobre x cancela e aqui isso vai dar x como sinal menos, né? Pronto! 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 Uau! Excelente! Excelente! Excelente, né? Uhum! Muito, muito bom! Muito, muito bom! Temos tempo? Temos! Temos tempo ainda, né? Se temos tempo, bora continuar trabalhando! Bora continuar trabalhando! Ixi Maria! Agora, qual é qual? Hum! 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 É com vocês! Tente, né? Eu posso chamar esse de f e esse de g linha ou posso chamar esse de g linha e esse de f. vejam e pensem com calma. Tentem! Tentem! Tentem, tá? Então, vamos lá! Vamos tentar! Agora! Uma pausa! Já! Okidoki! Okidoki! Integrando por partes! Qual vai ser nossa escolha? Tcharam! Essa é a nossa escolha! Por quê? Porque se eu derivo logaritmo, vai dar 1 sobre x e a derivada de aqui vai ser ah! Essa função que derivada de x ao quadro vai ser x à sétima sobre 7. Isso mesmo, né? Agora, vamos ver se montando chegamos em uma integral mais fácil. Vejamos aqui, né? Essa é a parte que não está dentro do integral, mas, em particular, eu estou interessado nesse vai ser... Ah! Esse integral vai ficar fácil porque cancela aqui, com esse daqui vai ser 1 sobre 7, x à sexta. Ah! Essa integral vai ficar integral 1 menos 1 sobre 7 integral de x à z ddx, x à sexta ddx, ah! Então, o que que eu faço? Isso! E esse integral de x à sexta vai dar x à sétima sobre 7 com esse 7 vai dar 49 por isso tem 49 aqui o sinal menos preserva e pronto! Isso mesmo! Que legal! Que legal! Então, nós estamos percebendo que é questão de treinar, visualizar, né? Tentar e não desistir. Aham! Isso é importante! Não desistir, né? Trabalhar duro e não desistir. E se eu tiver alguma dúvida ver onde eu errei onde ficou a dúvida não esqueçam que a gente está no grupo do WhatsApp para atender as dúvidas. E pelo amor de Deus não esperem a véspera das provas. A vantagem que vocês têm aqui é de que vocês podem assistir os vídeos em quaisquer momento do dia o dia é recomendado aqui temos de verdade a recomendação para vocês se terem bem é assistir no dia da aula. Porque tem gente que fala ah, vou assistir no final de semana. No final de semana a pessoa chama ah, bora para a praia. A namorada liga ah, meu bem faz tempo que você não me... a gente vai no cinema a gente não sai comer um sanduíche. E bom e você já deixa para semana que vem e depois na véspera da prova se atrapalhou tudo. Aham. Tem um livro que eu gosto muito se chamou Pirke Avot traduzido em português a tradução é aparecer a ética dos pais e uma das coisas que fala é ah, im lo achab em matai quer dizer se não é agora é quando. E é verdade porque se você não faz agora fica trelando e fica trelando e nunca faz. É quando? Nunca, né? Uhum. Então é melhor tentar fazer isso já. Eu sei que tem gente que trabalha tem gente que com essas questões tem outros compromissos que não tem internet boa de dia, né? A noite melhora um pouquinho ou ao contrário de noite e aí vocês procuram mas assistam no dia mesmo não deixem para depois se não vocês mesmos vão ter situações bem amargas e eu não gosto disso não, né? Ninguém gosta mas bom se vocês querem ter situações amargas a escolha é sua. Se esforcem gente em outras palavras se esforcem. Então para continuar nos esforçando vamos mais um exemplo vamos continuar com um exemplo. Agora ficou, né? Ah não mas aqui é fácil olha o logaritmo aqui tem um um logaritmo é xn que é n maior que um pode ser, né? Pode ser, então eu vou escolher eu já sei as escolhas mas mas vamos fazer umas observações primeiro se n fosse igual a um a gente tem justamente essa integral que a gente trabalhou duas integrais atrás, né? Isso duas integrais atrás então seria fácil isto se n fosse igual a um mas aqui fala que n é maior que um então não é esse caso, né? Mas além disso temos da propriedade dos logaritmos que é o logaritmo de B elevado a aí o A que está aqui cai o pessoal chama isso de propriedade chapéu, chapéu o chapéu desse e fica A vezes o logaritmo de B tentem provar essa propriedade olha se na prova eu falo, né? Eu posso falar supostamente vocês têm que saber prove valendo os 10 pontos da prova isto posso fazer a prova oral cada um, né? Eu pego aqui uma coisinha dou 5 minutos para responder isto daqui prove aí e vocês não sabem fazer o que, né? É zero na hora e se vocês sabem é 10 na hora, né? E se vocês sabem mais ou menos bom, depende de qual eu acho esse mais ou menos, né? Mas não é difícil mas você tem que saber isto, né? Como provar não é difícil não é difícil se bem que para a gente na matemática quando uma escapou uma coisa tudo vira trivial é por aí mesmo é assim mesmo e eu gosto bom, bom, bom então voltando observem que se a gente aplica essa propriedade do chapéu esse N que está aqui pode descer e como a minha integral é com respeito de ddx eu posso tirar fora esse N fica fora da integral e a integral ficaria integral de lndx que já é a integral que a gente trabalhou agora há pouco então isto é esse integral que a gente só retroceder um pouquinho aí nas aulas, né? e vocês já sabem já temos este resultado aqui pois é, gente pois é então só pegar o resultado e multiplicar tudo por ele então isso quer dizer a integral que está nos dando aqui que está sendo pedido calcular só pelo conhecimento dessa propriedade né? eu posso fazer quase imediatamente mas observem eu tenho que conhecer essa propriedade e quando eu falo conhecer não quer dizer decorar senão saber deduzir ela saber de onde que vem isso é conhecimento decorar não é conhecimento gente se desengana se vocês acham que decorar é conhecimento e isso é um dos grandes desafios da matemática no Brasil tirar isso e da física também da área exata a ciência não é decorativa a gente não decora mas deduz sim bom então a resposta seria simplesmente pegar o resultado e multiplicar por ele então isso vem a nossa integral anterior com n maior do que 1 acho que já está bom por agora já está bom já trabalhamos muito estamos indo bem não não temos tempo ainda e temos que cumprir temos que cumprir ah mas professor que nossa a gente já trabalhou já ainda temos que provar isso faz parte da aula faz parte vocês deveriam já saber isso da escola se não sabem tem que correr atrás do perjuízo alguns professores nem falam eles falam ah se não sabem zero e fazem mesmo por isso que tem altíssimos índices de reprovação em cálculo eu acho que ainda podemos resgatar o pessoal que quer correr atrás tem a chance de não zerar as provas mas depende do seu esforço também pessoal não é que você vai passar sem saber aham aham o passar é consequência do saber do conhecimento que você tem conhecimento é importante conhecimento é poder então bora bora mais e calcule essa daí e agora gente aqui não é exponencial aqui tem x a elevado a x aqui não é o número de Eulen o que eu faço quem poderia me socorrer novamente a mudança de base no exponencial essa é a forma geral da expressão também vocês tem que saber deduzir essa daqui não decorar tem gente que já você coloca isso coloca a expressão nem deduziu isto tem que deduzir né a gente já vai percebendo pelo trabalho da prova quem que decorou quem que não não né bom nós temos então essa daqui fala que a elevado a b eu quero passar para outra base né digamos agora eu vou colocar eu quero que no lugar de c tenha e né se é assim aqui a base do número de Eulen então esse logaritmo vai ser ln tudo isso vira ln então a elevado a x vai ser igual a e elevado a x logaritmo de a essa partinha de aqui né colocando para a base de Eulen no nosso caso isso daí a elevado a x e elevado a x logaritmo de a o que que a gente fez no lugar de c colocou o número de oito aqui e aqui e esse logaritmo vira logaritmo natural né pronto se é assim então eu posso colocar no lugar de a elevado a x essa expressão aqui e a minha integral fica agora mais conhecida né chamo f de x isto com x e essa parte daqui chamo g linha de x ah mas é tipo exponencial ah já sei então agora vocês vão tentar calcular f linha e a função g então uma pausa uma pausinha né uma pausinha rápida e agora vai aqui ok doki isto 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 que legal pronto então agora isso multiplicar isso daqui importante esse integral aqui essa observem aqui constante elevado a x ah vai ficar fácil vai ficar fácil aqui x por tudo isto está aqui parece feio né a menos esse integral o ln pode sair e integral de e elevado a x ln novamente vai ter um ln de a ao quadrado e ele vai ah pronto né com sinal menos é isto aham é isto é isto novamente né não 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 foi difícil não trabalhou-se assim cuidado que parece expressão né posso me embolar mas não é só pegar x multiplicado por isto está aqui x multiplicado por todo isto que parece feio está aqui menos a integral de quem esse vezes 1 ah então esse integral desse daqui só que aqui percebo que ln pode sair então ficaria integral de e elevado a x ln de a que vai dar novamente e elevado a x ln de a só que também dividido por ln de a novamente hum e por isso que aqui aparece o quadrado mais a constante de integração pronto 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 eu deveria dar um tempo para vocês montarem e tentarem calcular né mas bom as vezes eu peco desse tão paisão né é um paisão que acaba estragando os filhos hum 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 vejamos esse daqui então como vocês fariam gente hum hum agora vocês vão tentar ixi mariana agora é com vocês então uma boa pausa prontos e agora e agora que poderíamos defender eu a nossa base matemática porque novamente vamos aplicar que há essa identidade logaritmo esse pode descer então x elevado a menos ln de x elevado a menos a mais ainda esse menos a isso esse menos a também pela propriedade de chapéu pode descer e ainda pode ficar fora da integral né isso pode ficar fora da integral e ficaria integral de x elevado a ln n de x essa integral já é relativamente conhecida é relativamente conhecida né hum hum então tentei fazer tentei fazer aí já essa integralzinha aí vai dar um trabalhinho mas vamos lá vamos lá estamos esquentando estamos esquentando né não é atoa que aqui aparece como esquentando que vai haver coisas que vão requerer mais trabalho né mas estamos aqui para trabalhar gente esse nosso intuito trabalhar então bora tentando agora já pronto esse integral que temos que resolver chamando o vamos usar o fabuloso método de integração por partes poderoso isso fabuloso aí chamo f de x esse ln g linha é esse daqui e agora então isso mesmo né derivo logaritmo sobre x e a derivada a função que é derivada dá isto dá isto pronto agora seria só fazer isso seria a parte de integral isso é a parte de integral então nós temos agora que fazer essa parte que é vejamos isso é para vocês montarem tudo e tentarem chegar a ter o resultado tá bom vamos dar um bom bom tempo bom agora a gente está montando deu isso daí isso mesmo vixi maria aqui ficou essa parte é bom essa parte não vou ter que integrar não mas essa parte daqui esse a menos 1 pode sair pronto a menos 1 pode sair aqui vai ficar x elevado a cancela então vai ficar x elevado a a e agora sim podemos então integrar aqui né essa integral ah então dá para fazer integral de x a a vai ser x elevado a mais 1 sobre a mais 1 então ficou isso daí já colocando a mais 1 em evidência finalmente excelente só que só que observem essa parte daqui observem aqui hum caramba quem tem uma visão um pouco mais agusada né quem tem uma visão onde que pode pode enxergar melhor as coisas vai falar professor e vai falar exatamente o que acontece se a vale menos 1 e é verdade que desde aqui já temos né aqui fica desde aqui já desde aqui desde aqui se a vale menos 1 zera e nossa já era já era já era mesmo então tudo isso que a gente calculou desde aqui com isso daqui e com isso daqui por isso que o cachorro lateu né o cachorro estava falando a cachorrinha na verdade né a cachorrinha a charlotte estava falando aí que tem que procurar aqui cuidado 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 tava falando né é que aqui ah não pode ser igual a menos 1 mas a gente não escutou a nossa cadelinha né mas é verdade aqui tem que ser a menor é diferente de menos 1 isso mesmo bom tudo isso vale se a é diferente de menos 1 e se a vale menos 1 então vai ficar ln de x sobre x e como eu calculo isso 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 mesmo é o que está falando né a cachorrinha a charlotte ela falou que está farrigendo agora é isso mesmo né necessariamente a tem que ser diferente de menos 1 e agora palma palma no primus canico vou falar o chapulim né se a vale menos 1 então temos esse integral então tenta trabalhar né o que vai dar bom usamos o fabuloso método para este caso chamamos f de x de linha de 1 sobre x aham ou então aqui de 1 sobre x aqui é ln de x agora faço isso daqui e esse produto aqui pronto e bom aqui deu ln de x ao quadrado aqui menos a integral de ln de x sobre x oh gente isso é novamente integral que eu chamei de i e esse menos i passa para aqui então duas vezes i vai ser igual a isto ah então i vai ser 1 meio de ln ao quadrado de x mas a constante de integração né assim a gente coloca no final então nós temos agora sim finalmente finalmente agora sim temos né e coisa que nossa integral inicial que a gente reescreveu dessa forma ela vai ser igual a que pronto essa expressão grandona né se a é igual diferente de menos 1 e vai ser igual a 1 meio isso daqui né de ln ao quadrado de x se a é igual a menos 1 pronto então vamos lá né aprofundamos um pouquinho mais agora na integração por partes trabalhamos e alguns exemplos interessantes bem interessantes né temos que dar espada depois muito obrigado fabuloso método de integração por partes claro muito obrigado se não soubessemos esse método não poderíamos estar fazendo todas essas coisinhas aqui né mas sobretudo observe que temos que ter certos cuidados sempre né temos que ter um analisar com calma não só trabalhar por trabalhar cada expressão como a gente viu né como a nossa cadelinha falou você pode ser menos 1 não dava certo então nós temos que analisar com calma isso é importantíssimo como parte da sua formação profissional não fazer as coisas só por fazer sem pensar mas pelo contrário em cada passo que você deve pensar isto é fundamental não somente para o curso que é matéria de cálculo mas sobretudo para a vida em cada momento parar para pensar isso aprendi em um momento muito difícil da minha vida com o senhor veinho na época ele tinha 71 72 anos o senhor Edivaldo e ele falou moço a questão é parar e pensar e realmente ajuda muito então gente xalão se for vontade do nosso bom Deus a gente se vê na próxima aula litra out e aí a gente se vê